Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Hoje quero falar com vocês sobre a mensagem de Deus e como ela pode transformar nossas vidas e nosso dia a dia. Acredito que Deus fala conosco diariamente, por meio de sua palavra, das pessoas ao nosso redor e, principalmente, por meio do Espírito Santo. Por isso, quero compartilhar algumas reflexões que espero que possam abençoá-los e encorajá-los. Deus nos fala de muitas maneiras em diversos momentos da nossa vida. A palavra de Deus é a principal forma de ouvirmos sua voz. Ela é viva e eficaz, capaz de transformar nossas mentes e corações, Hebreus 4, versículo 12. Quando lemos as Escrituras, podemos descobrir a vontade de Deus para nossa vida, seus ensinamentos e seu amor incondicional. Além disso, Deus também pode falar conosco por meio de outras pessoas, amigos, familiares ou até mesmo desconhecidos. Às vezes, um simples gesto de amor e compaixão pode ser a mensagem que Deus queria que ouvíssemos naquele momento. Mas, mesmo quando a vida parecer difícil e não conseguimos ouvir a voz de Deus claramente, podemos confiar no Espírito Santo para nos guiar. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ajudaria em tudo o que precisássemos e que Ele nunca nos deixaria sozinhos, João 14, versículo 16. Portanto, podemos orar e pedir ajuda do Espírito Santo para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase inspiradora para que possamos ter um dia abençoado. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus, Filipenses 4, versículo 7. Que essa paz possa estar conosco durante todo o dia, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. E lembrem-se sempre, Deus está sempre conosco, falando conosco e nos guiando. Tudo o que precisamos fazer é abrir nossos corações e ouvir Sua voz. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre.